Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma aula do Educado em Casa. Na aula de hoje a gente vai falar de equações fracionárias e literais. E o objetivo dessa aula é fazer com que vocês aprendam a resolver uma equação fracionária ou literal e entendam o que é cada coisa. E as diferenças entre elas. Então, uma equação fracionária é aquela que tem uma incógnita no denominador. Então, é uma equação, só que em um dos termos da equação a gente vai ter uma incógnita no denominador. Bom, como exemplo dessa equação, eu tenho 1 sobre 2 mais 3 sobre x igual a 2. É uma equação porque eu tenho um sinal de igual. Então, como é que a gente vai resolver uma equação desse tipo? É muito simples. Sempre que eu tenho denominadores diferentes, a gente tem que fazer o MMC. Então, aqui eu tenho o denominador 2, aqui eu tenho o denominador x e aqui eu tenho o denominador 1. Então, eu faço o MMC de 2, 1, x e 1. Só que o x tem 1 na frente, então eu faço o MMC também com 1. Então, o MMC de 2, 1, x e 1 dá 2x. Só que agora eu pego o 2x, que é o denominador, e escrevo a equação toda com o denominador 2x. Então, esse lado passa a ter apenas o denominador 2x, some o 2 aqui e some o x, dá o lugar a 2x. Aqui que tinha o denominador 1, aqui passa a ser 2x. Então, eu escrevo toda a equação com o resultado do meu MMC. E o numerador, como é que vai ficar? Eu pego o 2x, divido por 2, dá x, x vezes 1, dá x. Repito o sinal de mais, 2x dividido por x, dá 2, 2 vezes 3, dá 6. Então, é sempre pegando o resultado do MMC, dividindo pelo denominador, pegando o resultado dessa divisão e multiplicar pelo numerador. Aí, isso você encontra o numerador dessa equação. Então, agora, 2x dividido por 1, dá 2x, 2x vezes 2, dá 4x. Agora, eu tenho uma equação com duas frações que têm denominadores iguais. Como os denominadores são iguais e tem um sinal de igual aqui, o 2x cancela com 2x e resta apenas x mais 6, igual a 4x. Agora, eu tenho que x mais 6, igual a 4x, eu tenho que ter de um lado apenas letras e do outro lado apenas números. Então, de um lado eu vou ter x mais 6 e do outro lado 4x. Então, eu tenho que jogar o 4x para a esquerda e vai ficar x menos 4x, dá menos 3x. E o 6, que estava do lado esquerdo, passa para o lado direito, trocando o sinal. E fica menos 3x, igual a menos 6. Quando eu tenho um caso de uma equação em que ambos os lados são negativos, eu multiplico por menos 1 em ambos os lados e fica 3x, igual a 6. E o 3 passa dividindo o 6, isso dá x igual a 6 sobre 3, que dá 2. Aqui, temos um caso de denominador igual. x e x. O MMC de x e x é x. Então, eu escrevo toda a fração, toda a equação com o denominador x. Então, aqui vira um denominador só, que é x. Aqui, que era 1, vira denominador x. x dividido por x dá 1, vezes 3 dá 3. Repito o sinal que está aqui. x dividido por x dá 1, vezes 7, 7. Então, eu tenho 3 mais 7 no numerador, de um lado. x dividido por 1 dá x. x vezes 2 dá 2x. De novo, eu tenho uma equação em que os denominadores das frações são iguais. Então, eu cancelo x com x. Sobra apenas 3 mais 7, igual a 2x. Então, 3 mais 7, dá 10, igual a 2x. O 2 passa dividindo, então eu tenho que x vai ser igual a 10 sobre 2, que dá 5. Novamente, denominadores diferentes, 3 e x. E aqui, eu tenho 6x. O MMC desses três denominadores vai dar 6x. Porque o MMC de 3, 1 e 6 é 6. E eu repito o x, que é a icônica. Então, 6x dividido por 3, isso dá 2x. 2x vezes 1 dá 2x. Repito o sinal de mais. 6x dividido por x, isso dá 6. 6 vezes 2 dá 12. 6x dividido por 6x dá 1. 1 vezes 4 dá 4. Novamente, denominadores iguais em uma equação. Cancela esse denominador com esse denominador. Resta apenas os numeradores. Então, vai ficar 2x mais 12 igual a 4. Então, 2x mais 12 igual a 4. Eu tenho que ter de um lado apenas letras e de outro lado apenas números. Então, esse 12 aqui passa para o outro lado, subtraindo. Então, eu fico com 2x igual a 4 menos 12. 4 menos 12 dá menos 8, que é o que está aqui. E o 2 passa dividindo. Então, x vai ser menos 8 dividido por 2. Menos 8 dividido por 2 é menos 4. Então, x é menos 4. Agora, eu tenho 4 sobre x menos 2 igual a 5 sobre x mais 4. Repara que agora eu não tenho só um termo no denominador. Eu tenho dois termos. O MMC de x menos 2 e x mais 4 vai ser o produto deles. Então, o MMC desses dois termos vai ser x menos 2, que multiplica x mais 4. Agora, eu tenho que pegar o resultado do MMC e dividir pelo denominador. Se eu divido esses dois termos por esse, esse cancela com o de cá e sobra só o x mais 4. Então, quando eu faço x mais 4 vezes 4, dá o que está aqui em cima. Agora, eu pego esses dois termos e divido por x mais 4. Então, x mais 4 cancela x mais 4. Resta apenas x menos 2. Então, x menos 2 vezes 5 é o que está aqui. E eu escrevi todos os denominadores com o resultado do meu MMC. Agora, os denominadores, de novo, são iguais em uma equação. Então, eu cancelo todo esse denominador. Com todo esse denominador, restam apenas os numeradores. Então, eu fico com 4 vezes x, dá 4x. 4 vezes 4 dá 16, que é o que está aqui. 4x mais 16. 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 2, dá menos 10. Então, eu tenho a equação agora de 5x menos 10, igual a 4x mais 16. Então, eu tenho 5x aqui, e tenho que trazer esse 4x para o lado esquerdo. Então, fica 5x menos 4x, que é o que está escrito aqui. E agora, eu tenho que jogar esse menos 10 para o lado direito da equação. Então, vai ficar 16. E esse menos 10 passa para cá, somando. Então, fica 16 mais 10. 5x menos 4x, dá x. 16 mais 10, dá 26. Então, x é igual a 26. Então, na equação literal, a gente vai ter incógnita e uma ou mais letras além da incógnita. Então, eu tenho nessa equação x mais 3b, igual a 5b. A incógnita é x, e a outra letra que eu citei, aqui, nesse caso, vai ser b. Então, eu tenho que deixar a incógnita de um lado da equação sozinho. Então, eu tenho que jogar esse mais 3b para o outro lado da equação. Então, fazendo isso, eu tenho que x vai ser igual a 5b, e o mais 3b passa subtraindo. Então, eu tenho 5b menos 3b, então x vai ser igual a 2b, porque 5b menos 3b é 2b. Bom, o outro caso é, eu tenho 8a mais 3x, igual a 11a. Aí, corre, então, x, então eu tenho que deixar ela sozinho. Então, esse 8a vai ter que passar para o outro lado. Quando eu faço isso, eu tenho 3x, 11, o 8a está positivo, passa negativo. Então, eu fico com 3x, igual a 11a menos 8a, isso aqui dá 3a. Então, esse 3 que está multiplicando o x, vai passar dividindo. Então, vai ficar aqui 3a sobre 3, o 3 vai cancelar com 3 também, de baixo, e vai restar apenas o a. Então, x é igual a a. Repara que esse 3 cancela diretamente com esse 3 aqui, então fica apenas x igual a a. Nesse caso, eu tenho duas letras além da incógnita. A incógnita é x e eu tenho m e b. Então, de novo, o objetivo é deixar a incógnita de uma adequação sozinha. Então, eu tenho que jogar o mais 2b para o outro lado. Fazendo isso, eu fico com mx igual a 10b, que eu já estava aqui, e o mais 2b passa subtraindo. Então, eu fico 10b menos 2b. Então, mx vai ser igual a 10b menos 2b, dá 8b. O m que está multiplicando x, ele vai passar dividindo. Então, isso me dá que x é 8b sobre m, não simplifica nada. Então, esse é o resultado da minha equação literal. Bom, gente, ficamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham aprendido. Até mais. Tchau, tchau.